Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de las tretas, as coisas tretosas de 2019, as maiores polêmicas envolvendo o mundo dos videojogos. Vamos falar aqui de idiotice que foi feita no mundo dos games, das borrices e das decisões erradas de várias empresas de jogos. Vamos basicamente falar das tretações dos games. Então, por padrão, vocês já sabem, a gente começa o vídeo, a Deus que tem likes, que é o de paraquedas, dá aquela inscrita no canal e me siga no Instagram que está tendo sorteios, vai ter sorteios de fim de ano. Então, vai lá, segue o Instagram e vambora falar das tretas tretosas de 2019. Minitreta que a gente está envolvendo o jogo Ancestors, aquele jogo que ele lançou meio ali em The Shadow, sabe? Foi meio pouco falado assim, mas quando lançou ele teve uma certa popularidade, que era um jogo ali que você passa pela evolução humana. Então, você começa lá, bem antigo lá, macaco mesmo, você vai evoluindo, vai criando ferramentas, vai passando DNA e etc. Eu adorei o jogo, eu gosto meio desse estilo de jogo, mas o jogo ele peca em vários aspectos, de fato. Como ele se torna enjoativo com o tempo, repete muito, acontece umas paradas que fica meio chata, como predadores ali toda hora. Enfim, o jogo tem vários problemas, é um jogo mediano, mas é um jogo que eu gostei. Porém, o cara que fez o jogo, o game design do jogo, não pensou muito assim. O cara chamado Patrice Desulida, eu não acho que é, sei lá como é que fala, mano. Eu faço o biquinho e falo a palavra em francês, que sai em francês. Enfim, ele aí trabalhou inclusive pelo Assassin's Creed, né? Então, ele tem um bom currículo aí no mundo dos games e aí se arriscou, né? Com uma equipe pequena de 32 pessoas para fazer o Ancestors. Só que ele fez uma acusação meio tensa, que ele falou que os críticos deram nota, reclamando, né? Da nota baixa do jogo, falando que ele achava um problema, aquela nota baixa ali que foi 60 e pouco, a nota do jogo. E falou que muitos ali, que fizeram review, não jogaram o game de verdade, não chegaram a zerar o jogo para poder dar a nota. Tá, a gente sabe que vários sites aí realmente tem problemas aí com algumas revios. Já teve caso de plágio, caso de que realmente os caras fizeram análise de jogo sem zerar. Beleza, só que esse daí, no caso, ele fez uma acusação meio grave. Porque ele simplesmente não tem prova de que isso aconteceu. Então, ele fica meio que como o cara que tá rancoroso ali, tá, né? Ali meio chorão, achei a palavra certa. O cara, ele tá chorando, parece que ele tá chorando, sabe? Isso aí pegou mal pra caramba. Na verdade, foi uma declaração bem idiota dele. Eu não farei esse tipo de declaração, por mais que um jogo meu recebesse notas baixas. Até porque não foi só da crítica, né? Os jogadores, em geral, também acreditam que ele é um jogo mediano. Porque os jogadores mesmo, escrevendo as suas próprias análises, também perceberam que o jogo tem vários probleminhas. Não é um jogo incrível e tal. É um jogo médio. Na real, Ancestron é um jogo médio. Mas não, o cara ficou bolado. Pra ele, aquele jogo era ótimo, né? Inclusive, ele fala ainda que teve coisas que não deu tempo de colocar no jogo. Ele meio que falou, né? É, lançamos o jogo no rush, na correria. E aí, né? Bem, a galera não perdoou muito. E aí, o cara tá sendo até mais criticado. Embora alguns saiam em defesa dele. Porém, eu achei que foi uma declaração desnecessária. Até porque ele não tem provas. Então, é complicado. Opa, olha quem está aqui. Falado 76, que se envolve. Mas ele lançou, cara. É engraçado. Ele lançou essa bagaça em 2018. Mas as polêmicas saíram tudo em 2019. Foi saindo polêmica, 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 polêmica. E, mano, acaba as polêmicas de Falado 76. É incrível. Eu acho que eu vou estar fazendo lá em 2020, né? As tretas de 2020 que vai ter Falado 76. Anota aí. Se tiver, eu vou colocar essa parte do vídeo lá. Enfim, né? As polêmicas relacionadas a Falado 76 são várias. Desde banimento de um dos usuários que mais jogava. E mais ajudava no jogo. Por motivos idiotas. Eles não têm muita noção do que estão fazendo com esse jogo, sinceramente. Até também a treta do Elmo lá da Power Armor. Que tava dando... Podia dar um mofo. Não sei se era pela forma que ele era construído. Podia dar um mofo. E aí não era recomendado as pessoas usarem. Então, tavam até pegando de volta aquele... Quem comprou ali, né? Pra poder fazer o recal do produto. Porque podia dar sérios problemas respiratórios aí. Nas pessoas que usavam isso. Olha que loucura. O bagulho quebra e corta a parede. Porque o problema não é só no jogo. O problema vem até a saúde do usuário. Olha que doideira. E também, né? A clássica aqui. Que eu acho que é a principal. A assinatura do Fallout First. Que a gente falou aqui no canal. E claro, que é uma das maiores burrices dos jogos de 2019. E olha que a maior burrice, né? Pra mim, não é um jogo. E sim uma decisão tomada dentro de um jogo. Porque eles simplesmente anunciaram ali. A assinatura por mais de 10 dólares. Um preço altíssimo. Pra uma assinatura de um jogo. Que iria trazer melhorias pra dentro do jogo. Que deveriam ser, né? Levadas ali de graça. Eu já falei, cara. Tudo bem. Você tem um jogo online. Você tem que manter custo de servidor. Então eu entendo jogos online. Que tenham pequenas microtransações. Não tem pra onde fugir. Né? Você paga, lua e servidor. Diferente do jogo single player. Que eu acho que não justifica microtransações. Mas enfim. Só que a forma que eles estão fazendo isso. É totalmente idiota, cara. Coloca skin do jogo. Mas melhora o servidor. Né? Porque, cara. Eu falei já. Fallout 86 é um jogo que não tem moral. Pra adicionar paradas. Controversas no jogo. Adicionar coisinha paga aí. Que vai melhorar. Ele não tem moral. Porque é um jogo ruim. Ele vai ser criticado. Triplamente em relação ao outro jogo. Então, cara. O Fallout aí adicionou isso. Que dava umas pequeninhas coisinhas ali dentro do jogo. E um servidor privado. Você podia jogar um servidor único. Você e seus amigos, né? E se pagar essa assinatura que vinha por mais de 40 reais. Caríssimo. Absurdo. E que, tipo. Não adicionava nada demais além desse servidor privado. Coisas que deveriam ser adicionadas gratuitamente. Em alguma forma de atualização aí no jogo. E dava pra ser adicionada. Mas, é burrice até o limite, né? E temos aqui o nosso queridinho, né? Estado, governo de direitos humanos aí. Como sempre. Só sabem falar besteira. E aí falaram sobre você jogar videogames, né? Principalmente jogos online. Aí afetam a sua tomada de decisões. Afetam a parte do cérebro ali da pessoa. Cuidado. Se você jogar videogames, você vai ficar doido, meu amigo. É. Pois é. Eu fico doido comigo com transação. Não com jogo de videogame. Enfim. Acontece que essa pesquisa deles. Falar que os jogos prejudicam ali. Por mais que você jogue a mais longo prazo e tal. Pode prejudicar o cérebro. É algo muito raso que eles apresentaram. Sem uma fonte real de pesquisa. É difícil achar ali as fontes reais de pesquisa disso. E que, no mínimo, falou bastante besteira. Porque, em muitos casos, é até o contrário. O jogo ajuda na sua tomada de decisão. Diferente do que eles falam aqui. Tem um vídeo do Duduzinho aí falando melhor sobre isso. Então, eu vou recomendar aí pra vocês assistirem. Vou colocar o link na descrição. Se eu esqueci, me lembrem aí nos comentários. Que ele explica muito mais detalhado esse tema. E como isso é mais ou menos ao contrário do que eles falaram ali. Então, né? Tentaram falar besteira. E ouviram ali o que a galera responder na altura, né? A internet não perdoa ninguém. E temos aqui o Sekirão. A treta do Sekirão. Duas tretas do Sekirão, na verdade. Que eu já até falei em alguns outros vídeos, né? Primeiro, a declaração idiota lá da Forbes. Em falar que o jogo precisava de um modo easy. E ser atacado pelos fãs. Um assunto que já foi amplamente discutido aqui no canal. Então, eu não vou entrar em grandes e enormes detalhes aqui, né? Mas, quem conhece aí sabe que o estilo do jogo. É fazer um jogo para uma fanbase mais hardcore. Você tirar o modo difícil. Já não é mais a fanbase hardcore. Não tem problema você mirar numa fanbase um jogo. Muitos jogos fazem isso, claro. Então, mirou na fanbase hardcore. E você tendo um modo fácil. Ah, é opcional, né? Você ainda pode jogar no difícil. Aí que você se engana. Porque existem momentos de tentação. Principalmente no Sekirão. Por exemplo, se o jogo tivesse o modo pesadelo. E o modo difícil. E eu tivesse naquele maldito último chefe do jogo. Eu seria tentado. Talvez eu até baixasse a dificuldade. Mas, eu superei as expectativas. Eu aprendi com o jogo. E é isso exatamente o jogo. A ideia do jogo. Então, o modo hard no jogo não funciona. E é isso aí que os caras tentaram empurrar, né? Falar. Ah, esse jogo tem que ter modo fácil. Não, não tem que ter. Não, não tem. E também, né? O cara que zerou o Sekiro com o hack. Pois é. Ele falou que usou ali um speed hack. Deixou o jogo mais lento. Para conseguir passar do último chefe. E um cara que pertence a um site grande. Uma mídia grande ali. De análise de jogos. Então, é um perigo grande, né? Porque ele não fez review do Sekiro naquele site. Mas, ele fez review de outros jogos. E isso daí pode ser bem perigoso, né? Então, essa é a treta do Sekiro. Resumida. E para finalizar, não posso deixar de mencionar a nossa ilustre e queridíssima EA Games. Todo ano, ela vai ter seu lugarzinho especial aqui. E, aqui a gente tem uma declaração deles. Uma declaração no mínimo burra. Eu decidi pegar essa declaração porque eu acho a mais engraçada aqui. Que eles falaram lá, né? A respeito das lootbox no jogo. Né? Essas lootbox abusivas. Que muita gente compara, de fato, com jogos de azar, né? Então, você acaba tendo que comprar para você ficar abrindo caixa de surpresa ali. E contar com a sorte. Tecnicamente, é mais ou menos azar, né? E aí, né? Eles tentaram ser espertos, mas não deu muito certo, não. Primeiro, eles falavam que eram mecânicas surpresas. É. Surprise mechanics. É. Lootbox são algumas mecânicas surpresas ali. Você paga 800 dólares para conseguir o que você quer no jogo de surpresa. E também, eles compararam aí aos jogos de... Ao tipo Kinder Ovo, tá ligado? Porque você compra ali, você sabe que vai vir alguma coisa dentro. Só que é surpresa o que vem ali dentro, né? A diferença é que você paga o Kinder Ovo para ter o Kinder Ovo já com o brinquedo, né? Você não compra o Kinder Ovo. E aí, para você ter acesso ao brinquedo, você tem que pagar um extra. Que é o que a EA faz, né? Só que aí, eles foram espertinhos. Eles tentaram falar que a lootbox é mais ou menos um brinquedo surpresa de um Kinder Ovo. É, senhor safado. E bem, isso aqui foram as maiores idiotices e burrices do ano de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, que é o de paraquedas. Um abraço, um beijo no popô. É nóis. E fui!